Música O programa Terceira Idade da Unisc está realizando uma série de atividades. No dia 15 de abril teve início a oficina de memória que vai até o dia 24 de junho. Para participar das oficinas, o requisito é ser alfabetizado e ter idade igual ou maior que 60 anos. A memória pode ser afetada diante de diversos acontecimentos, como depressão, estresse, falta de atenção, drogas ou pela idade. Para os idosos, a falta de memória é muito comum e por esse motivo foi criada a oficina de memória, realizada pelo Programa de Terceira Idade da Unisc, tendo como objetivo buscar um estilo de vida mais saudável, melhorando o raciocínio, o autocuidado e o relacionamento interpessoal. Os participantes desenvolvem suas habilidades através de jogos, práticas de exercícios de memorização e leitura. A maioria dos alunos já compareceu em outras oficinas e está esperando resultados positivos. Eu faço hidroginástica e faço a ginástica funcional. Eu venho mais para socializar também e aprender coisas novas, que sempre é bom. Eu participei, se eu não me tiver enganado, quatro anos na oficina de fotografia. Eu estou aprendendo a desenvolver a minha memória, tanto que eu descobri alguma coisa que está faltando, que eu acredito que com o desenrolar do curso, ou da oficina, eu vou melhorar. Segundo Silvia, coordenadora do programa, o trabalho com os idosos na Unisc já existe há quase 21 anos e tem ações para o envelhecimento com qualidade de vida. A oficina de memória teve início no dia 15 de abril e vai até o dia 24 de junho. O programa vai realizar ainda outros projetos, como de oficina de criatividade, oficina de fotografia, ciclo de palestras e o segundo curso de formação de coordenadores de grupos de terceira idade, todos já com as turmas lotadas. São dez encontros de treino e mais um encontro, que é o inicial, onde a gente faz a avaliação para ver como é que essa pessoa está chegando para a oficina. Então a gente aplica alguns testes, vê como é que está a função cognitiva da pessoa, como é que está o nível de ansiedade dela. Depois a gente faz dez encontros de treino, onde a gente faz exercícios variados para treinar a memória recente, memória tardia, raciocínio lógico, uma série de exercícios para que a pessoa saia daqui, também passamos dicas para elas, para que ela saia já se sentindo melhor e com uma memória mais ativa, digamos assim. Nesta semana, o NISC Notícias conversa com a infectologista Cristiane Hernandes Machado, que nos explica os principais sintomas da gripe A e também esclarece algumas dúvidas sobre a vacinação. Olá, doutora Cristiane, seja bem-vindo ao NISC Notícias desta semana. Como a gripe A se difere das outras gripes? Bom, a gripe A é uma doença respiratória, viral aguda, causada pelo vírus influenza A. Nós temos outras síndromes respiratórias semelhantes à gripe que são causadas por outros vírus, como o vírus parainfluenza, adenovírus, rinovírus, outras infecções mais brandas. Quais os sintomas da gripe A? Os sintomas são febre, tosse, dor de garganta, dores pelo corpo, mal-estar e dor de cabeça. Esses são os principais sintomas. Algumas pessoas se automedicam. Qual a indicação para isso quando apresentam algum sintoma? Se automedicar ou logo procurar um médico? A automedicação é contraindicada sempre. Sempre que uma pessoa apresenta algum sintoma de alguma doença, principalmente da gripe, febre, tosse, dor de garganta, deve procurar atendimento médico o mais rápido possível. E qual a melhor época para se vacinar? A melhor época de início da vacinação, de fazer a vacinação da gripe, é no início do outono. Então, já estamos na época da vacinação mesmo, na época certa. E quais as condições que a pessoa deve apresentar no dia que vai se vacinar? Não pode apresentar nenhum sintoma? Como é que funciona exatamente? A única contraindicação para não fazer a vacina da gripe é apresentar doença infecciosa febril naquele dia. É apresentar doença que tenha febre, febre alta. E quais os principais cuidados que as pessoas que não vão tomar a vacina precisam ter para evitar a gripe? Bom, para evitar a gripe e outras doenças infecciosas, assim, de transmissão respiratória e por contato, as principais medidas é a lavagem das mãos com bastante frequência e com água e sabão, sempre usar lenços descartáveis na hora de limpar a boca e o nariz, na hora de tossir e despirrar, cobrir sempre a boca e o nariz também, evitar ambientes com aglomerações de pessoas, principalmente se estiver com sintomas respiratórios, manter os ambientes sempre bem arejados e tomar bastante líquido, ter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Nos dias 18 e 19 de abril, a Unisc realizou um seminário para discutir o desenvolvimento regional brasileiro. O evento reuniu pesquisadores e representantes dos governos nacional e estadual e da sociedade civil. O Observa DR e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc reuniram participantes de todo o país no segundo seminário do Observatório do Desenvolvimento Regional. Nos dias 18 e 19 de abril, na instituição. O coordenador, Rogério Silveira, destacou os objetivos do evento. É poder promover o debate em relação à nova política nacional, verificar as oportunidades, os desafios que esse novo marco regulatório do desenvolvimento regional vai colocar para o país, que a rede de pesquisa do Observatório do Desenvolvimento Regional, cuja coordenação é da Universidade de Santa Cruz, através do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, possa também discutir a construção de uma agenda comum de pesquisa que paute o tema do desenvolvimento regional. O seminário contou com painéis de integrantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Ministério da Integração Nacional e do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. O principal ponto abordado foi a nova política nacional de desenvolvimento regional. Essa nova política definiu grandes princípios, diretrizes, que vão pautar o desenvolvimento regional brasileiro. O Brasil é um país muito grande, territorialmente, tem muitas diferenças e desigualdades territoriais, então é necessário o desenvolvimento de uma política que dê conta de superação dessas diferenças e desigualdades. O NISC Notícias desta semana se despede com um trecho do show do músico Ney Lisboa. Até a próxima edição. Hoje o planeta vai entrar na sua casa E as borboletas vão pintar com suas asas Fazendo tudo acontecer Assim tão perto de se ver Mas em que mundo está você Você vai se esconder E as borboletas vão pintar com suas asas E as borboletas vão pintar com suas asas E as borboletas vão pintar com suas asas